Quando eu vejo um jogador de bom nível aqui, eu falo, tomara que ele vá para a Europa e aprenda. O Neymar, o Neymar só não é o melhor jogador do mundo hoje, porque ele perdeu o tempo, três anos do Santos. Ele teria que ter ido embora no primeiro ano. Ele perdeu o tempo jogando o campeonatinho paulista, essas porcarias. Se ele tivesse ido antes, ele já seria o melhor do mundo há tempo. Porque ele é melhor que Messi e melhor que Soares.